Já faz alguns meses que Minecraft 1.16 Bedrock já saiu E nós só conseguimos pensar no Minecraft 1.17 Por isso hoje nós vamos começar uma nova série aqui no canal E nós, eu digo porque eu tô aqui com essa indivídua maravilhosa, a Celisa Tudo bem, C? Oi, tudo bem? E nessa série nós vamos falar sobre possíveis temas da atualização 1.17 Eu tô muito animado e hoje nós vamos começar por aquela Aquela que é mais pedida pela comunidade Que é a atualização das cavernas Que inclusive lá no Minecraft Feedback Eu não sei se você sabe que existe esse site Mas tem um site onde você pode inclusive dar feedback sobre o Minecraft Postar várias ideias Chegou a mais de 50 mil votos em duas semanas atrás Então, ou seja, a comunidade quer muito essa atualização E nós fizemos uma grande pesquisa pra saber o que a comunidade quer O que a gente poderia adicionar na atualização das cavernas Que seria bem interessante E nós vamos começar aqui pelas estruturas atuais Será que a gente consegue evoluir as estruturas que já existem no Minecraft, C? Eu acho que sim Porque tem umas coisas que estão meio passadas nesse jogo, né? A gente teve atualizações recentes E deram uma guaribada aí nas vilas Podiam usar isso em outras estruturas do Mine Como, por exemplo, as minas As minas abandonadas Poderiam dar um novo significado pra ela Colocar outras estruturas Novos mobs Melhorar Colocar mais itens Minérios Novas formações Uma coisa meio louca Tipo um poço bonito Corda Carrinho com trilho Mas que a gente possa usar, né? Não aqueles trilhos lá abandonados Um sistema que a gente possa Passear por dentro da mina Um elevador Algumas coisas assim Bem bacanas E sabe uma coisa que eu acho legal Que até a Mojang Ela começou esse processo esse ano Que inclusive mudou a identidade visual, né? O logotipo esse ano Porque eles querem expandir o universo do Minecraft É trazer coisas que já existem No Minecraft Dungeons Para o Minecraft Real Como o próprio fantasma da mina abandonada, né? Nossa, ia ser da hora Apesar de que ele é cabuloso Quando ele solta aquele foguinho azul dele Você não consegue sair Você tem que sair correndo E te agarra E te mata Meu Deus A nervura que só Mas poderia ter outros tipos de mobs também Por exemplo Nós tivemos a atualização do Nether E nela Nas novas bastions Nós temos os piglins E o brute Que é um mais forte Então a gente podia ter Uma espécie de pillager Alguma coisa Algum mob da caverna Que fosse forte Tipo o brute É, e a comunidade é muito ativa, né? Então já tem vários mods Como esse que a gente está usando aqui Que é para Minecraft Bedrock Vou deixar o link dele aqui na descrição Desse vídeo Mas ele adiciona Algumas outras coisas Como mobs Igual você está vendo ali o slime Tem aqui também essa aranha Que está atrás de mim aqui Que é diferenciada E pensando na evolução A gente pode até também Adicionar mineiros, né? Porque o único mob Que tem no Minecraft Que você consegue trocar as coisas São, né? Os aldeões Você tem aquele andarilho Que não serve para muita coisa, né? Agora você tem o piglin Que foi adicionado Mas seria muito legal Você está no meio da mina E de repente aparece um mineiro Que você pode trocar itens com ele Como aquele ali Que está ali atrás da si, ó Aquele ali é um mineiro Que você pode trocar itens E aí você, sei lá Você pode pegar madeira, tocha E trocar por minério Alguma coisa assim Que faça sentido para ele Oh meu Deus, tio Olha atrás de você Cuidado Nossa senhora Esse aqui é o mineiro fantasma O novo mob Ou pode ser aquele que você falou, né? Que é mais forte Tipo mineiro musculoso Da mina Verdade Tipo o Brute Piglin Ah E uma coisa que podia ter também Era um pouco mais de emoção Nas minas, né? Porque ela é um pouco sem graça Não acho ela tão perigosa Podia botar tipo aquelas bombas Que tem em guerra As coisas assim Que ficam escondidas no chão E aí se você pisar Explode tudo É a mina na mina É tipo isso Uma mina na mina E por falar em mina na mina E falta de emoção também Uma coisa que eu gosto bastante No Minecraft E assim Todo mundo que joga Minecraft Aprende a fazer uma farm Com spawn, né? E quando você acha um spawn Perto do outro É tipo como se você estivesse ganhando Na mega cena do Minecraft Isso é muito legal Só que eu acho que todo mundo Já tá tipo um pouco Cansado disso Imagina se você tivesse Em alguns lugares Alguns tipo Uma mini dungeon Assim com spawn duplo Tipo o próprio Minecraft Dungeons tem Que é bem legal Ou spawn Que fosse mais rápido E spawnasse um tanto de mob Mais rápido Que fosse muito mais difícil De você matar eles Eu acho que ia ser Muito mais divertido Também acho Ia ser mais emocionante Ia dar uma vontade maior De a gente explorar as cavernas Outra coisa que ia deixar Mais emocionante também É se tivessem Outros tipos de tesouros Tesouros melhores Mais valiosos Ou que tivesse uma função Diferente pro jogo E por falar em função Acho que não tem como discordar E tá muito estranho Esse mob Aqui atrás de mim Querendo me bater Não tem como discordar Que o morcego É um dos mobs Mais inúteis Do Minecraft Ia ser muito legal Se pudesse Sei lá Dar uma Dar uma nova Utilidade pra ele Você pudesse Dar algum tipo De item E ele iria te guiar Até um mob spawn Desse Sabe Ia ser muito divertido Ou até mesmo Uma caverna Cheia de morcego Que assim que você entra E você não consegue ver nada Porque tem um tanto De morcego saindo Ao mesmo tempo É tipo o golfinho Que você dá um peixinho Pra ele Ele te leva Até um tesouro Podia dar uma Funcionalidade melhor Pro morceguinho E uma coisa Que o pessoal Curte muito E a gente vê Vários Edons Por aí também São colocar Biomas Dentro das cavernas E aí Cada espaço Da caverna Tem um bioma Diferente Com temática Totalmente diferente Tipo uma parte De uma caverna Toda de gelo Mas aí ela teria Que ser mais elaborada Com Umas espécies De gelos Diferentes Descendo pelo teto Subindo Alguma coisa desse tipo Ou uma caverna De deserto Também Com até Variações Do mesmo minério Tipo esse que a gente Tá em pé Aqui Tá na sua mão Esse minério É um minério De ferro Só que no bioma Do deserto Ele tem uma textura Um pouco diferente Eu acho que isso Seria bacana Adicional ao jogo Imagina a redstone Como é que ia ficar Ó Imagina Agora eu tava pensando E se tivesse Funcionalidades Diferentes Também pra eles Tipo novos minérios Sim Porque ele é um Minério De ferro Mas ele é Totalmente diferente Imagina se desse Pra fazer alguma Coisa diferente Com ele também É aí a gente Já entra em novos itens Mas aí a gente Calma 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 E por falar em dungeon Eu acho que dava Que eu acho que dava Pra trazer pra cá Ia ficar muito legal Lá tem armadilhas Emboscadas Você consegue encontrar Tesouros escondidos Muito valiosos E tem vários Mobs novos Tem um boss Muito cabuloso Que é um esqueleto Gigante Que parece um Faraó Louco Assim E ele Spawna com um monte De zumbis Super forte Eu acho que ia ser Muito legal É tipo umas emboscadas Também Porque as vezes A gente tá andando Na caverna Assim Ia ser legal Sei lá Aparecer Um seis Esqueleto Do nada Querendo te bater Ia ser bem legal E você tava falando Aqui do minecraft Dungeon Agora Eu acho muito legal Também uma outra fase Que é a forja Flamejante Que é um mob Um boss De lava Bem forte Tem também o golem De redstone Então imagina um golem De redstone Que quando você mata Ao invés de cair ferro Cai redstone Isso é super legal Fazer uma farm disso Nossa Imagina E ele pra te atacar Soltasse bombas De redstone Nossa senhora Dinamite E além de novos biomas Essas aventuras Diferentes A gente podia ter Novas estruturas Pra caverna Tipo aquelas Estalactites Que são aquelas Partes que vão descendo Assim Subindo E fica pingando As gotinhas Quando a gente vê Caverna Na natureza Ou até uma parte Que tenha Mais perigo Tipo um Mais elaborada Com lava E piche Aqueles piche Tipo petróleo Que te agarra E aí você Teria dificuldade De se locomover E se tivesse lava Perto Podia explodir Ou pegar fogo Ia ficar super perigoso Nossa senhora Inflamável né E também podia ter cristais Tipo Em vez de ser só Minério Igual essa aqui Que a gente está pesando A gente pode encontrar Algum cristal Alguma coisa assim Que ficaria mais Bonitinha Se é até bom Pra usar Pra decoração E gruta também Onde você pudesse Mergulhar E sair do outro lado Encontrar uma caverna Sei lá Que tivesse mais minérios Alguma coisa assim E por falar nisso A gente também Tem que pensar Em novos itens né Porque toda atualização Traz novos itens E aí uma coisa Que todo mundo sabe Aqui no Minecraft Bedrock É uma coisa muito chata Porque você não consegue Colocar tocha Na segunda mão e tal Mas eu estava pensando Imagina uma vara De pescar Só que com a lanterna Pra iluminar as minas Ia ficar bem legal Lógico você ia ter que Colocar na mão esquerda também né Porque senão Ia ser difícil Só andar com a vara Com a lanterna Na mão Nossa Ia ser top demais Imagina também Outros tipos de itens Como uma corda Que você pudesse descer Através de um poço Ou puxar um balde De um poço Com água Ou sabe o que Ia ser legal também Já viu aqueles capacetes Que tem uma lanterna Uhum A gente poderia ter Um tipo de capacete Especial pra isso Talvez até Com os novos minérios Nossa Ia ser demais Ia ser de um mais E aí Ai Olha o carinho Entrando E aí A ampliação Do uso Da segunda mão Também Já chegou Já passou da hora De chegar Porque sério Se a gente pudesse Só colocar Tocha na segunda mão Já ia ser Muito bom Muito bom mesmo E você tava falando Lá atrás Sobre novos minérios Agora chegou a hora De você falar De novos minérios Que é uma coisa Que seria interessante A Redstone Ela dá energia O ferro Você consegue fazer Vários itens Inclusive ferramentas Assim como O diamante Isso E aí Novos minérios Diferentes Do que a gente tem hoje Por exemplo A gente podia ter Um topaz Ou um ametista Que é aquela roxinha Ou até um rubi Rubi é um minério Muito conhecido Famoso Parente ali Vamos botar assim De joias Tipo a esmeralda E eles podiam ter Uma funcionalidade Sei lá Podia usar eles Pra fazer algum tipo De amuleto Pra dar algum Efeito especial Por exemplo Se a gente pegasse O rubi E fizesse um amuleto Com ele E aumentasse Os nossos slots De proteção Nossa Ia ser Dio mais E também a gente Poderia fazer Um detector de minério Tipo Ele não ia dar A coordenada exata Da onde tem o minério Mas ia ser Tipo aquele detector De metal Na praia Sabe Que ele tipo assim Te mostra que naquela área ali Tem ferro Então Poderia ser Exatamente isso Pra minério Ia ser um item Extremamente raro Que sei lá Você poderia conseguir Só se fosse uma Dungeon E mesmo assim Você tinha A chance de não conseguir Ou até Armadura também Armaduras Não necessariamente Mais fortes Mas olha só A de netherite Você não toma A repulsão Né Então E além disso Ela não queima Na lava Então Poderia ser Uma armadura Com outros Efeitos especiais Que já vinham nela Que você não precisaria De encantar ela De alguma forma Isso De uma semana A gente vai lançar Mais outros temas Aqui Deixa aqui nos comentários O que que você espera Qual é a atualização Que você quer ver Na 1.17 Por mais que você Acha que ela não vai vir agora Só pra gente ficar sabendo Também Isso vai ser bem legal E você Qual que é a atualização Que você gostaria De ver Na 1.17 Ai que eu gostaria Ai eu sou suspeita Eu acho que eu gostaria Que o Andy Fosse restaurado A gente teve agora Uma atualização Do nether E eu acho o Andy Muito sem graça Já deu Já Tem o que lá Um dragão Meia dúzia de shaker Não tem muito desafio Não Eu tô achando Muito fácil Aquilo lá Tá faltando mob Tá faltando árvore Tá faltando bioma Tá faltando muita coisa E por falar aí Andy A gente pode até também Na semana que vem Trazer Várias ideias Que seriam legais Pra gente ver Na atualização Do Andy Mas pera aí Antes de acabar esse vídeo Se eu ouvi dizer Que tem uma aranha gigante No final dessa caverna E também tem um Aldeão preso Ai que vai que é estranho Gente coitada Deve tá sem ar Até agora Aqui Solta ele Olha lá Tá solto Aranha Prende ele Na teia Coitado Tadinho Aê Todo mundo tá liberto Agora Vamos lá em si Vamos spawnar Esse bicho aqui Vou colocar ele aqui Pera aí Como é que coloca Esse trem aqui Ai meu Deus Ai meu Deus Nossa senhora Olha lá Olha o bicho vindo Olha o bicho vindo Olha o bicho Tá saindo da jaula Olha lá o negócio Nossa senhora Vai 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 As aranhas As aranhas O que é isso Filhote Socorro E essa musiquinha Nossa eu tô tomando dano Nossa senhora Tem aranha Aranha mãe Pera aí me ajuda Celiza Vou morrer Celiza Celiza como é que eu faço Aqui Celiza Tô batendo Tô apanhado Tô apanhado Socorro Foge Celiza Foge Foge Não existe que eu não existo Nossa eu vou morrer Socorro Vai Eu já morri Tô brincando Cheguei Celiza Cheguei Cheguei pra te salvar As pequenininhas Bate mais do que a grande Socorro Como é que usa Pera aí Bate nela Bate nela Nossa eu vou morrer Eu vou morrer Bonita Ai meu Deus Ai meu Deus Socorro Cai As pequenininhas Cadê? Nossa eu morri Morri As pequenininhas Bate muito Eu ainda não Eu não consigo subir Não forra Você tá me batendo aqui Eu tô perto Calma Calma eu não Eu tô Calma que eu tô recuperando a vida Eu tô recuperando a vida aqui Eu vou morrer Calma que eu tô recuperando a vida Dois corações Eu tô escondido Eu vou matar ela Eu vou matar ela Fogo nela Ela se lhe transportou Que isso? Batei 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 Ela tá encolhendo O que que é isso? O bicho tá Nossa o XP Aí 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 Vamos ver Gosto senhor Olha o tamanho do coração Não E olha só É pois é Esse coração aqui De boi Eu sei que é veterinário Nossa gente Tem aranha Não tem esse nenhum tipo de coração aqui não Gente Nossa senhora Eu quase morri de coração O negócio tá meio estranho aí Isso aqui é pra repor o nosso Né Porque a gente faz inferta Nossa senhora Fih Isso aqui é uma questão de vida ou morte Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo Eu gostaria de agradecer a si por mais um vídeo Muito obrigado E se você não conhece o canal O meu nome é Gil Seja muito bem-vindo ou bem-vinda Eu faço vídeo de Minecraft Bedrock Ou seja essa versão de Xbox De PS4 De Nintendo Switch De Windows 10 E também de iOS e Android E todo dia aqui no canal Às 11 horas tem vídeo Tem vídeo de aventura De tutorial Tem vídeo de atualização Tem vídeo de curiosidade Tem vídeo de tudo De Minecraft De Bedrock Então seja muito bem-vinda Ou bem-vindo E venha fazer parte dessa comunidade Muito obrigado por ter assistido esse vídeo Um grande abraço E fui Tchau E eu jogando aqui nesse controle Não sabia jogar direito Não Eu apanhei demais Nem me fala de apanhar Você tá doido Mas não morremos pelo menos Não morremos sim Não morremos sim Quase né Quero saber como é que eu dropo O item no chão aqui Ah sim Hum Hum